Duas notícias que mostram muito da realidade que a gente vive no Brasil hoje. A primeira notícia é que 7 das 10 profissões que mais pagam no nosso país estão no setor público. Mas não só estão no setor público, como estão concentradas numa única instituição. Eu vou falar qual. A segunda notícia é que os cartórios batem recorde de lucro de arrecadação e arrecadaram em 2021, plena pandemia e crise econômica, 23 bilhões e 400 milhões de reais em plena crise econômica. Vamos falar sobre esses dois assuntos logo depois. Claro que você deixar aquela autentificação no botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações, entrar no nosso Discord para mudar a sugestão de projeto de lei, no nosso Telegram para receber tudo em primeira mão, no nosso WhatsApp se você quiser um salve, quiser mandar uma mensagem para mim, falar diretamente comigo e também a Academia MBL, o link está aí para você que queira se inscrever, está aberta já a inscrição, a matrícula oficialmente está aberta e se você precisar de alguma ajuda, de uma bolsa, de um parcelamento, manda uma DM para o Ricardo MBL. Ricardo lá no Instagram vai te ajudar, vai te dar uma forcinha, beleza? Vamos falar então primeiro sobre as 10 profissões que mais pagam, os maiores salários do Brasil. Primeira profissão é a de Procurador Regional da República, ganhando R$41.359,00 no setor público, mas especificamente no Ministério Público. Segunda profissão, Diretor de Produtos Bancários, essa uma profissão que serve tanto para o setor público como para o setor privado, porque você tem bancos públicos e bancos privados, R$41.327,00, mas também não deixa de ser um reflexo da realidade que a gente vive de oligopólio, em que três ou quatro instituições financeiras, bancos, concentram completamente o mercado e cobram taxas de juros absolutamente abusivas do consumidor final, se aproveitando da proteção que eles têm aqui no Banco Central, que geralmente é comandado por alguém que já veio dessas instituições e desse mesmo grupinho, que se protege há muito tempo e que impede que, por exemplo, pessoas jurídicas e empresas possam, a nível local, a nível municipal ou a nível estadual, fornecer crédito para empresas ou para pessoas físicas. Continuando. Terceiro, Subprocurador-Geral da República, mais uma função no Ministério Público. Depois, Diretor de Câmbio e Comércio Exterior, que não assusta também do câmbio do jeito que está e o sujeito que trabalha com comércio exterior e dando lucros para a empresa com base no câmbio, sem dúvida nenhuma, é um sujeito que deve estar ganhando bem. Depois, Procurador da República, Procurador de Justiça, Subprocurador da Justiça Militar, Promotor de Justiça, Procurador Regional do Trabalho e, em décimo, Diretor da Indústria de Transformação. Então, das dez profissões que mais estão pagando hoje no Brasil, sete estão no Ministério Público. E é por isso que eu luto tanto aqui dentro do Congresso Nacional, e aqui a gente está falando de média, tá? A gente está falando de média. Porque é só você dar um Google que você vai encontrar notícias de promotor ou de juiz pegando contra-cheque de um milhão de reais, de um milhão e quatrocentos mil reais, de dois milhões de reais num único mês. Isso aqui é média. A gente está ignorando ainda as diferenças entre o sujeito que está no topo da carreira, que já bateu no teto do teto, e cujo teto constitucional, 39 mil reais, virou piso. Ou seja, 39 mil reais é o básico que ele recebe. Mas ali, coisa que dobra, triplica, quadruplica o salário dele. Mas não é salário, Kim, né? O que os promotores e os juízes me dizem. Não é salário, pode ficar tranquilo. É indenização, é tudo pago com dinheiro público, mas é indenização, então está tudo bem. Pode passar o teto constitucional. Isso, essa é uma das principais maneiras pela qual o governo, o Estado brasileiro, ele tira dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. O sujeito, das dez profissões que mais pagam no Brasil, sete estão no Ministério Público, tirando dinheiro do mais pobre e financiando o salário do mais rico. Promotor precisa ganhar bem? Eu não tenho a menor dúvida. Procurador precisa ganhar bem? Eu não tenho a menor dúvida de que precisa ganhar bem. Tenho a menor dúvida de que é uma carreira fundamental para a existência da democracia, para punir criminosos, para punir quem abusa de direitos, para punir muitas vezes o próprio poder público que nega direitos devidos a cidadãos, e o Ministério Público faz esse papel. Agora, entre as dez profissões que mais pagam no país, e receber 40 mil reais de dinheiro público, em média, mais uma vez, em média, vamos ignorar os caras que estão lá ganhando 100, 200 mil reais, num país em que o pessoal precisa sobreviver com 400 reais, com 500 reais, com 600 reais, não é defensável. Vocês me desculpem, mas pra mim isso não é defensável de nenhuma maneira. Assim como não é defensável, cartório, em pleno século XXI, ter um aumento nos seus lucros de 34%, 34%, cara. Arrecadaram 23 bilhões e 400 milhões em 2021, cara, em cartório, em papelada. Até hoje, a gente precisa pegar uma fila, pagar um preço absurdo, para pegar uma prova de que a minha assinatura é minha assinatura, para fazer um registro que muitas vezes é inútil, que muitas vezes não impede fraude nenhuma, que não autentica coisa nenhuma, que não serve para nada. Simplesmente a burocracia pela burocracia é, mais uma vez, mais um meio de tirar dinheiro do mais pobre para dar o mais rico, para dar para um sujeito no cartório que vai tirar lá o seu milhão de reais de lucro líquido ali no final do mês. Enfim, é mais um esquema de transferência de renda com base em burocracia. Assim, como é que eu faço para manter uma estrutura em que o cidadão, ele é obrigado a financiar dificuldades, a financiar burocracias, que são impostas em cima dele, seja para ele vender o imóvel, seja para ele casar, seja para ele fazer qualquer coisa. Tudo isso é um sujeito pagando para ter a vida dele dificultada. Isso é completamente irracional, como a gente aceita ainda uma coisa dessas? Aí você fala, pô, quem é aí você como deputado federal? O que você fez aí? Apresentei projetos para acabar com tudo que a gente podia acabar de burocracia inútil em cartório. Andou alguma coisa? Não. Por quê? Porque a gente não tem maioria no Congresso Nacional para isso. A gente tem deputados que tem doador de campanha, que é dono de cartório, que tem base eleitoral, que é trabalhador de cartório. Tem um lobby gigantesco aqui dentro. A gente está falando de 23 bilhões de reais. Aí eu sozinho vou enfrentar uma indústria de burocracia de 23 bilhões de reais? Eu não vou conseguir. Como não conseguir no meu mandato? Vocês me desculpem, eu tentei, eu fiz o máximo que podia. Mas a gente precisa de mais gente. Ah, é desencorajador? É desanimador? É. Todas essas notícias mostram o quanto o nosso país é profundamente injusto. E como o nosso governo é desenhado para que as coisas sejam ainda mais injustas. E como gente que exerce o mandato, como eu exerço aqui dentro, incomoda. E a gente precisa de mais gente incomodando. A gente precisa de mais gente falando. A gente precisa de mais gente denunciando. Que isso aqui é um assalto. Você é assaltado todo dia para manter privilégio da elite, do funcionalismo público. E para manter uma casta de burocratas que não tem função nenhuma na sua vida, não se atrapalhá-la. Enquanto você financia a vida boa dele. É isso. Um abraço. Até mais. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br